Para conversar, pêga meus dinheiros! Vamos dar uma olhada na nossa mapa. Na nossa mapa. Vamos dar uma olhada onde está localizada a Rússia e onde está localizada o Brasil. É distante, é bem distante. Então se o Brasil é tão distante, será que tem alguma coisa brasileira famosa na Rússia? Será que lá, longe, na Rússia, pessoas sabem alguma coisa sobre o Brasil? Será que existem alguns produtos brasileiros super famosos e desejados? Ou alguns serviços brasileiros que são super na moda na Rússia? Existem, gente, existem muita coisa brasileira ou do Brasil que é muito famosa na Rússia. Serviços e arte e coisas de diferentes áreas da vida. E sobre algumas dessas coisas com certeza você vai falar Vixe Maria, isso também chegou na Rússia? Oi gente, tudo bom? Como vocês? Oi gente, meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. Para ninguém é segredo que a cultura brasileira é muito forte, ela é muito marcante, ela é muito atraente, ela é bem desejada e interessante para muitas pessoas nas várias diferentes países. E na Rússia também. Então nesse vídeo você vai descobrir 12 coisas brasileiras que são muito, realmente muito famosas na Rússia que os russos amam, assistam, compram e usam. Bora! Primeira coisa chegou na Rússia ainda lá muito tempo atrás, ainda na época da União Soviética. Vocês já adivinaram e novelas brasileiras, é claro, lembra aquele vídeo onde eu falei para vocês? Essa foi a primeira novela brasileira que os russos vieram na toda vida deles. E muitas coisas que apareceram na novela, as pessoas na União Soviética nunca vieram na TV. Eles até não acreditavam que é possível ver na TV como as pessoas se beijam. Chama a polícia! Chama a polícia! Não vou entrar nos detalhes, assista o vídeo sobre Escrava Isaura depois. E depois chegou a onda das novelas brasileiras. Eu não vou nem dizer os nomes das todas, realmente. As mais marcantes que todo mundo assistiu, provavelmente Escrava Isaura, Terra Nostra, Torre de Babel, né? O clone. É claro que o clone, pelo amor de Deus, você não vai achar um russo que não conhece a Jade e Lucas. Oh! E a canção, somente por amor, a gente pode amar? Gente, os russos nem entendem o que que é cantando, eles não falam português, mas cada um canta alguma coisa tipo É claro que eu também assisti o clone, sem dúvida nenhuma, mas minha novela preferida ela era Hilda Furacal. Nossa! Nossa! Hilda Furacal! Ana Paula Arrozio para sempre no meu coração. E quando eu cheguei no Brasil e descobri que vocês produzem tantas novelas, algumas, até várias vezes, por um ano só, eu fiquei chocada. Falei para os meus amigos que tem muitas novelas novas porque lá na Rússia ainda alguns canais na TV eles mostram de novo e de novo as novelas brasileiras, mesmo se as pessoas já assistiram. Se eu não me engano, o clone já passou nem sei nem quantas vezes na TV russa. tipo, uma vez por alguns dois anos, de novo. É muito legal poder cantar histórias interessantes, de romance, de mistério ou pode ser até achar o bico, né? E o brasileiro tem muita criatividade para isso, com certeza. Por isso, eu queria falar para meus queridos seguidores que vocês podem desenvolver esse talento sem sair da casa. Quero apresentar para vocês a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A IBAC é parceria desse vídeo. Chique, né? A IBAC é uma instituição de ensino inovadora, com mais de 100 cursos online, presenciais e hibridos de graduação em áreas que estão bombando, como audiovisual, programação, negócios e até games. O legal é que essas áreas estão em alta no Brasil e no mundo. Então, os cursos são uma ótima ideia para quem quer mudar de carreira ou buscar oportunidades em setores que pagam salários médios bem legais. Ah, e se você está na dúvida de como funciona, pode checar os comentários de alguns alunos da IBAC para se animar. Olha só! Para quem gosta de audiovisual e quer trabalhar em novelas, filmes ou até mesmo aqui no YouTube, a IBAC tem cursos como roteiro para cinema, TV e games. Olha só, gente, que legal, que moderno! Vai ser super útil para você finalmente tirar suas ideias mirabolantes da caixola e se destacar no mundo. É legal é que os cursos são do iniciante até o profissional e você pode estudar onde, quando e como você quiser com a ajuda dos professores que já trabalham no mercado. E para você, meu seguidor de ouro, a IBAC está dando um super presente. É só entrar no link na descrição do vídeo e usar o cupom OLGA200 para ganhar 200 reais o desconto para qualquer curso. Mas precisa correr porque esse cupom é por tempo limitado, viu? Não perde essa oportunidade para severar um profissional na área que você realmente gosta. E agora, bora voltar para o nosso vídeo. Coisa número 2 brasileira, que é muito famosa na Rússia, é capoeira! Agora seria legal lembrar aquele vídeo onde eu tentei capoeira a primeira vez na minha vida, quase destruí o quarto. Calças e pernas juntos. Isso aí, minha gente! Já mais ou menos 15 anos atrás, camisou chegar na moda essa coisa. Os russos se interessaram demais. E agora, se você vai para a Rússia, sem dúvida, você vai encontrar as escolas de capoeira. E não só nas cidades grandes, mas pode ser no interior da Rússia também. E assim como eu descobri que a capoeira existe. Eu lembro que o meu amigo russo, ele chegou falando que oh, finalmente, eu achei um tempão, vou fazer capoeira, vou praticar. E eu até não sabia nem o que é. E assim eu perguntei o que é, como funciona, descobri e pensei que nossa, é legal. É dança, luta, luta, dança, e esse junto-se com música e tudo. É tão interessante, curioso. E ainda está na moda. É claro que basicamente os professores são russos, mas as escolas na Rússia sempre procuram alguns professores no Brasil. Tenho ao menos 3 amigos brasileiros que sabem capoeira e eles se mudaram para a Rússia, agora estão dando as aulas e ganham bem o suficiente. Coisa número 3 e meia óbvia, mas realmente está bombando na Rússia desde eu nem sei quanto tempo. É café brasileiro, é claro. A fama da qualidade do café brasileiro, a fama de cheiro de café brasileiro, isso é clássico. Última vez quando eu estava indo para a Rússia, meus parentes, meus amigos, as pessoas que realmente gostam de café, eles quase falaram para mim direito que sem café pode não chegar. Até posso dizer que algumas marcas russas, eles são não as pessoas boas, porque eles até podem mentir, eles tipo nas sacolas até podem escrever tipo café brasileiro, mas ele não é brasileiro, ele é feito de não sei onde. mas só porque se você vai falar que esse é café do Brasil, os russos vai comprar na hora, tipo no estilo Próxima coisa não está óbvia, mas é isso. Massagem brasileira. Qual a coisa primeira chega na sua cabeça? O que você acha que os russos chamam massagem brasileira? Eu não estou brincando. Até antes de mudar para o Brasil, eu já vi porque essas propagandas dos salões de beleza na Rússia, que falam que tipo Aqui você vai encontrar um verdadeiro massagem brasileiro. Isso é um tipo de massagens basicamente para as mulheres. Mas pode ser homens fazem também, mas não sei. Ao menos na propaganda é sempre uma mulher. Qual massagem é isso? Isso é uma massagem modeladora. Tipo para criar as curvas no seu corpo. Isso mesmo. Ele está chamado massagem brasileira. Por exemplo, agora na internet eu coloco. Massagem brasileira. Escrevendo isso em russo, automaticamente aparecem várias opções de salões de beleza, de diferentes cidades, diferentes opções. Na Rússia existe a grande fama dos corpos das brasileiras exatamente com curvas, magras ou não magras. O foco principal é curvas. Tipo para criar curvas, isso é massagem brasileira. E isso é bem famoso, bem popular. Eu acho que os salões vendem as imagens com bandeira brasileira bastante. Não faço a menor ideia se essa ideia chegou juntos com alguns emigrantes do Brasil na Rússia. O marketing da Rússia foi longe e conectou essa associação dos corpos dos brasileiros que são muito lindos. E vamos vender isso como massagem. Então, se você vai ouvir sobre massagem brasileira, não se preocupe. Aqui não tem nada. Somente a massagem modeladora. Número 5. Uma ecossistema brasileira que os russos realmente sonham visitar é a Amazônia. Acho que aqueles de vocês que assistiram meu vídeo onde eu estava entrevistando os russos nas ruas de Moscou, eu estava perguntando algumas vezes o que vocês conhecem do Brasil ou se vocês gostariam de visitar o que vocês gostariam de visitar. E várias pessoas falaram Eu quero ver a Amazônia. Eu quero visitar o estado Amazonas. Eu não sei de onde. Não me perguntem. Pode ser de alguma novela. Pode ser de algum filme documentário. Mas nasceu, e está bem forte, um amor dos russos para a Amazônia. Tipo, curiosidade. Uma floresta tão distante das nossas florestas siberianas. E tão diferente. No outro lado do mundo. Parece tão misterioso. Tão lindo. De algum jeito perigoso. Então, esse região do Brasil é bem famoso. As pessoas realmente gostam. Querem visitar. Acho que na imaginação de um russo, é algum tipo de região misteriosa do nosso planeta. Por isso, é tão curioso. Tão distante. Tão atraente. Por isso, se aparecem alguns filmes. Mesmo do Hollywood. Se alguma coisa está acontecendo na Amazonas. Esse filme sempre tem sucesso na Rússia. Isso é verdade. Algumas aventuras nas Amazonas. A gente vai assistir. Número 6. É claro que é óbvio. Futebol brasileiro. Mas vamos falar a verdade. Não vai ser justo se eu não vou falar que os russos sabem a fama de futebol dos brasileiros. Que futebol para os brasileiros é uma religião. Que tem tantos diferentes clubes. Que tem torcidas grandes e tudo isso. Especialmente isso impressiona os russos. Primeiramente porque a gente não tem alguma coisa assim na Rússia. Até reagir no meu canal. Algum vídeo dos torcidas brasileiros. Nos diferentes estados. Diferentes cidades. E até mesmo não no estádio. Eu vi que os torcidas passam em algumas ruas centrais da cidade. Com fantasias. Com música. Com alguns instrumentos musicais. Cantam. Gritam. E isso é muito chacante. Pode dizer para vocês se isso é absolutamente normal. Mas fãs do futebol fazem isso. Na Rússia não fazem. Mas a gente viu que os brasileiros fazem. E por isso essa paixão para futebol. Ela é muito famosa na Rússia. Ultimamente quem ajudou para essa fama brasileira em futebol. Os próprios brasileiros. Durante a Copa do Mundo que ocorreu na Rússia em 2018. Nessa Copa chegou um monte de pessoas. De diferentes países. Mas quem atraiu mais atenção do que os outros. É claro que brasileiros. Coloca no YouTube. Copa 2018. Torcida. Realmente os brasileiros. Eles eram marcantes. Mais do que os outros. E eles até aumentaram essa fama. Que é o país do futebol. Nas cabeças dos russos. Próxima coisa. Calcinhas. Não. Eu não estou falando daqueles biquinhos que vocês tem no Brasil. Fio dental. Fio... Fita dental. Eu sempre esqueço o nome. Fio dental né. Eu falo de um tipo de calcinhas. Que na Rússia a gente chama. Brasiliana. E eles são bem populares. Brasileiras. Olha agora. Eu coloco no Google né. Brasiliana. Em russo. Em cerílico. E o que a gente... Vamos abrir imagens. E... Sim. É verdade. Em monte das calcinhas. Meninas. Uma modelo específica. Vocês podem perceber que. Eles são parecidas. E tudo isso. Não tem nenhuma conexão. Brasiliana. Que é. Mulher do Brasil. Não. É nome do modelo. Desse tipo de roupa. Que as pessoas gostam. Usam. E bem famoso. Alguns preferem exatamente isso. E falam que. Vou pra shopping comprar novas brasilianas. Não sei se existe nos outros países. Se vocês já viajaram. E viram essa fora do Brasil. Me fala por favor nos comentários. Mas eu não vi. E eu sempre tava pensando que. Vou chegar pro Brasil. E vai ser só esse tipo de calcinhas aqui. Mas claro que não. Eu tava enganhada pelo marketing russo. Mas é verdade. Alguém ganhou ideia que é. Hum. Isso pode ser uma ótima ideia. E eu tenho que falar que deu certo. Tá na moda. Número oito. E memes brasileiros. Mas não é qualquer um. É um meme. Bem específico. Com o rosto. De uma mulher. Inesquecível. Que caiu. No coração dos russos. E. É super famoso. Estou falando das memes. Como. Maria. De Nazaré. Tedesco. Não é russa. Não. Os russos não pensam que ela é russa. Não. Eles sabem que é estrangeira. Mas nem todos sabem que é exatamente do Brasil. Acho que só. Uns. Mimólogos. Especialistas. Dessa área. Eles vão saber. As pessoas gerais. Não. Agora fala sempre para meus amigos que. Olha. Esse meme é do Brasil. E tem outros memes brasileiros. Na verdade. Famos na Rússia. Se você quer um vídeo nesse assunto. Fala nos comentários. Posso fazer. O próximo ponto. Também. Com certeza. Vocês esperavam. Nessa lista. E não vai ser justo. Se eu vou pular. Não. Precisa falar sobre isso também. Porque. Essa é uma. Indústria. Grande. Isso é uma paixão. Isso é uma tradição. Tão. Importante. Elemento. Importante. Na cultura brasileira. Afinal. É carnaval. É claro. Que é carnaval. Brasileiro. É de filha das escolas de samba. Não. Sambódromo. Como. Essas. Cores. Brasileiras. Com toda essa atmosfera. De festa. De leveza. De um. Viral. Infinito. De um. Felicidade. Dos. Surios. Brasileiros. As coisas que faltam na Rússia. E claro. Que as pessoas. Gostam. Eles são. Sempre. Querem. Tocar. Alguma coisa. Que eles. Não tem. Na casa. Delas. O passado. Era. Só. Sobre o rio. Depois. Que eles. Vamos mudar. As pessoas. Descobriram. Sobre o carnaval. Das outras cidades. A quem. Já. Foi. Descobrir. O carnaval. De rua. Né. Que também. Parte importante. Do carnaval. O carnaval. E. Essa fama. Está crescendo. Mais. E mais. É claro. Que para um russo. O médio. É. Não é tão barato. Ir. Para o carnaval. No brasil. Isso. É um sonho. Mas. Que. Você. Deve. Aguardar. Dinheiro. Na bolsinha. Pouco a pouco. Para ter. Essa pensabilidade. Para ver. Como são. Os próprios. Olhos. Ao menos. Uma vez. Na vida. É isso. Então sim. Na imagem. Das russas. O carnaval. É um evento. Super chic. É super caro. É só para as pessoas. Realmente. Com dinheiros. Eu lembro. Que quando eu cheguei. No brasil. Mesmo. Já. Estava aqui. Eu pensava. Que não. Não posso. Provavelmente. É caro. Eu não vou. Nunca. Poder. Comprar. Esse ingresso. Vou. Precisar. Usar. Cartão. De crédito. E o meu rosto. Quando eu descobri. Que não. É caro. Pra caramba. E até. Pode ir. Para aqueles dias. De pré carnaval. Quando eles. Estão. Estão. Praticando. E super barato. Por meio preço. Nossa. Eu me choquei. Sim. Os russos. Pensam. Que é. Um ingresso. Para carnaval. De sambódromo. E alguns. Mil. 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 Mil reais. Dez. Número. Dez. É claro. Que é. Música. Brasileira. Tem vários. Estilos. Música. Brasileira. Famosos. Na Rússia. Mas. Acho que. Vai ser justo. Se eu. Vou. Falar. Da Bossa Nova. Acho que. Bossa Nova. Ela. Ocupou. O espaço. Nas rádios. Nas. Alguns. Eventos. Nos restaurantes. Nas. Vários. Lugares. Na Rússia. Mais espaço. A fama começou. É claro. Que. Desde os tempos. Da União Soviética. Ajudou. Bastante. As novelas. Nas. Várias. As novelas. Mais. Antigos. Pela que. Eu. Lembro. Nos anos. Noventas. Várias. Trilhas. Sonoras. Eram. Exatamente. Bossa Nova. E a fama. Dessa. Música. Linda. É claro. Que. Chegou. Até. Para outro lado. Da nossa. Planeta Terra. E comprar. De um. Vinyl. Da Bossa Nova. Nossa. Era. Quase. Impossível. Lembro. Das. Histórias. Da. Minha. Família. Que. Quando. Alguém. Tinha. Alguma. Coisa. Pra. Escutar. Da. Bossa Nova. Os. Tempos. Mudaram. Chegaram. Estilos. Modernos. Música. Para dançar. E música. Para chorar. Diferentes. Não vou entrar nos detalhes. Porque. Como vocês sabem. Eu tenho um vídeo no meu canal. Dez músicas brasileiras. Que fizeram sucesso na Rússia. São super fabulosas. Assista depois. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Número 11. Também tem conexão com a beleza. Todas essas coisas. Elas são. Ou tem conexão com a beleza. Ou com natureza. Ou com festas. Ou com música. E essa coisa é depilação brasileira. Brasileira. Nas várias salões de beleza. Tem esse serviço. Que geralmente chama. Depilação brasileira. Acho que. Depilação brasileira. De algum jeito assim. Que é. Exatamente. Como que explicar. Depilação completa. Vamos dizer assim. Completa. Completa. E nada. Nada. Não sobrou nada. Provavelmente porque tem associação com as praias. As pessoas querem um corpo preparado para o verão. Completamente. E vem esse nome. Também tem a fama que técnica de depilação brasileira. Ela é tipo. Melhor do mundo. Porque ela é tipo. Garantia. 100%. Nenhum. Pelo. Não vai ficar no seu corpo. Que tipo. Especialistas brasileiros são. Mais delicadas. Mais profissionais. Mais legais. Nessa área. Por isso. Alguns salões de beleza na Rússia. Usam como. Propaganda. Como marketing do seu salão. Que a gente usa técnica brasileira. A gente. Aprendeu com os profissionais do Brasil. E isso. E os russos. Vêm. Essa palavra. Hum. Depilação brasileira. E. Saiu correndo para fazer. E última coisa. Que aqui no Brasil. Não tal cara. E dá para comprar simplesmente. Existe. Um monte dos tipos. Um monte dos sabores. Dá para beber de diferente jeito. Mas na Rússia. É caríssimo. Raro para achar. Complicado. Tem que pagar. Para caramba. Meu Deus. É cachaça. Claro que é cachaça. E junto com cachaça. Deve falar sobre a capirinha também. Esse cachaça. Ele sempre. Ele sempre. No cardápio. Na Rússia. Ele sempre vai ser. No departamento. Dos cachaça. Tipo. Exóticos. Dos cachaça. Premium. Porque é mais caro. Porque cachaça. Na Rússia. É de verdade. Uma coisa. Que. Nem sei. Quem. Pode comprar. E. Até mais. Tudo. Fica. Complicado. Porque. Limão. Também. Na Rússia. É caro. Graças a Deus. Açúcar. Ainda não. Então. Dois. Esses ingredientes. Necessários. São caros. Então. O canal. Falando. Sobre. Os produtos. Brasileiros. Do supermercado. Brasileiro. Que são. Aqui. Para comprar. É super fácil. Mas. Na Rússia. Eles. Custa. Uma. Exemplos. Quanto. Custa. Alguma. Cachaça. Sim. Gente. Cachaça. 51. Um. Produto. De rico. Na Rússia. É isso. Por isso. Quando eu visitei a Rússia. No ano passado. As pessoas falaram. Ai. Traz cachaça. Traz cachaça. Os russos nem sabiam. Que existem diferentes tipos de cachaça. Tipo. Sabores. Sabores. Na Rússia. Existe só um. Tipo. Cachaça. Transparente. E com sabores. Não existe. E agora. O melhor momento. Para deixar. Like. Para esse vídeo. Apoia. Apoia. Com seus comentários. Divide. Com amigos. E vamos encontrar. No próximo vídeo. Por exemplo. Um dos dois. Que eu preparei para você. Até o próximo. Beijo no coração. Tenha um ótimo dia. Tchau. Tchau.